Amiguinhos, venham brincar com a gente! Se inscrevam já! Amiguinhos, se você não assistiu o episódio anterior, clique aqui ao lado. Agora vamos começar nossa aventura no Minecraft? Mas isso é uma prisão! Uinha, não me trance aqui dentro! O que eu irei fazer aqui dentro? Nada, porquinho! Aí é só pra você dormir e usar o banheiro. Você vai apodrecer nessa prisão. Vai ver o sol nascer quadrado. Mas, Coringa, tudo em Minecraft é quadrado. Tchau, 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 tchau! Ah, porquinho, você entendeu! Coringa, volte aqui, não me deixe aqui sozinho! Até que aqui não é tão ruim assim, porque é uma caminha, uma privada... Peraí, como que eu abro essa privada? Acho que é aquele botãozinho da descarga. Hum, logo, logo eu vou usar essa privada. O bolinho que eu comi da mamãe não me fez bem. Coringa, Coringa! Poxa aqui, eu estou com fome! O que eu vou comer nessa prisão? Ai, minha mãezinha! O que eu vou fazer aqui? Será que eu vou acontecer nessa prisão de verdade? Ai, pra piorar ainda mais! A minha pancha tá doendo! Agora eu preciso usar essa privada! Ai, deixa eu ver se esse botãozinho abre a privada! Abre! Não! Ufa! Até que enfim... Que fedor é esse? Meu Deus do céu! Que fedor! Então, fedorão aqui nessa prisão! Tudo fechado! Eu preciso da descarga e respirar! Essa prisão é tudo fechado! Vou pular aqui pra ver se eu consigo respirar! Não! Vou ir lá na frente! Lá eu consigo respirar melhor! Lá eu consigo respirar melhor! Ufa! O que é isso? Hum... O que é isso? Ué! Mas o que essa parede de areia tá fazendo aqui? Ufa! Uma passagem secreta! Um túnel de diamante! Ué! Mas eu não posso cavar diamante! Nossa! Um baú! E tem uma picareta dentro dele! Será que eu vou conseguir fugir aqui? Não percam os próximos episódios!